Paz do Senhor, povo de Deus, eu estava aqui agora há pouquinho meditando junto com a minha mãe no livro de Isaías e o Senhor falou no meu coração que era pra eu ministrar essa palavra para a vida de vocês hoje aqui. Então eu quero que vocês abram as vossas bíblias no livro de Isaías, capítulo 25. Apenas no seu versículo 8 e 9 que diz assim Aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor, Jeová, as lágrimas de todos os rostos e tirará o apobre do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos e ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvatão eles lutaremos e nos alegaremos. Aqui o profeta messiânico, ou seja, o profeta Isaías ele o tempo todo estava anunciando a volta do Nazareno, de Jesus Cristo de Nazaré, do Messias e exatamente aqui Isaías está mencionando a volta de Jesus a qual naquele grande dia Jesus vem, uma nuvem de glória junto com os seus anjos, arrebatar a sua igreja eu e você, os fiéis que estamos aqui nessa terra em obediência obedecendo ao Senhor, guardando os seus mandamentos e buscando a santidade sem a qual não veremos a face do Senhor, não veremos a Deus porém aqui eu pude observar que o capítulo do livro de Isaías, o capítulo 25 a palavra aqui é bem clara, ele manda com que nós venhamos no começo do capítulo louvar o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus o capítulo 25 do livro de Isaías, ele lembra um pouco, ele é um pouco parecido com o livro de Salmos porque o livro de Salmos o tempo todo, o salmista nos manda louvar ao Senhor adorar ao Senhor, salmodear ao Senhor e no começo do capítulo 25 do livro Isaías, Isaías manda o que nós venhamos exaltar ao Senhor ó Senhor, tu és o meu Deus, eu só tartei e louvarei o teu nome porque fizeste maravilhas e os teus conselhos antigos são verdades e firmeza aqui o Senhor, Isaías está mandando o que nós venhamos adorar ao Senhor louvar ao Senhor, porque ele é o nosso único Deus ele está cuidando de mim, ele está cuidando de ti e naquele grande dia, como no versículo 8 e 9 o Senhor vai voltar e vai arrebatar a sua igreja porém haverá dois grupos de pessoas os fiéis e obedientes que serão arrebatados a igreja de Cristo e os ímpios perversos aqueles que não quiseram nada com Jesus aqueles que ouviram, ouviram, ouviram mas não guardaram o seu mandamento os perversos, os idólatras, os adúlteros os cães, os beberrões então todos esses ficarão para a grande atribulação aqui nessa terra para o grande sofrimento eu te pergunto hoje de que lado você quer ficar? você quer ser noiva de Cristo? e esse para Ele em obediência, renunciando sacrificando a sua carne, matando a sua carne e carregando a cruz dEle, negando-se a si mesmo e esperando a sua grande volta aonde vai ser um dia de festa, de alegria aonde Deus vai arrebatar a sua igreja e lá na Nova Jerusalém nós não vamos mais ter sofrimento a Bíblia diz, inclusive aqui no livro de Isaías e também em Apocalipse que não teremos mais angústia que não haverá mais lágrimas a Bíblia é bem clara todos os dias o Senhor levanta a mim levanta outros profetas e profetisas ministros da palavra, homens de Deus, mulheres de Deus servos do Altíssimo para estar ministrando ao teu coração e de que lado você quer ficar? aproveita essa quarentena para orar um pouco mais para jejuar um pouco mais para conversar com Deus para buscar a face do Senhor se você meditar em Isaías capítulo 25 você vai ver que o capítulo todo 25 e o 26 ele fala o tempo todo para nós meditarmos mais na palavra para nós orarmos mais para nós chegarmos e ficarmos mais perto do Senhor porque inclusive no capítulo 25 ao capítulo 26 entre esses dois capítulos Isaías, o profeta messiânico ele vai deixar bem claro que nós que muitas pessoas muito de nós só buscamos ao Senhor no meio da angústia e nós não devemos buscar ao Senhor só no meio da angústia nós devemos buscar ao Senhor o tempo todo constantemente como ele também menciona em seu capítulo 26 do seu livro então que venhamos buscar ao Senhor constantemente e aqui diz mais o Senhor em seu capítulo deixa eu ver se eu marquei aqui em seu capítulo ainda 26 os teus mortos viverão os teus mortos ressuscitarão despertai e exultai vós que habitais no pó porque o teu orvalho ó Deus será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos acorda igreja porque o noivo está vindo como assim missionário acorda igreja que igreja não estou entendendo eu não estou falando de igreja templo feito por mãos de homens quatro paredes a igreja de Cristo sou eu e é você não buscar o Senhor só em tempo de sofrimento de angústia busca o Senhor o tempo todo busque ao Senhor constantemente vale a pena você largar tudo e viver com Cristo se você está afastado dos caminhos do Senhor volta agora ainda há tempo Jesus está voltando e se você não conhece a Deus ainda eu estou te apresentando esse Deus hoje e lhe digo aceita Jesus como teu único e suficiente salvador porque grandes coisas ele fará confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna o Senhor Deus é a nossa rocha eterna o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza é Ele que nos guarda é Ele que nos dá livramentos visíveis invisíveis é Ele é por causa dEle que você está aí respirando é por causa do Senhor que você ainda está de pé então valoriza o sacrifício da cruz do Calvário valoriza porque o Senhor Ele é na minha vida e é na tua vida tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque Ele confia em ti você só vai ter paz eu só vou ter paz e vamos estar seguro e livre de todo esse mal que não é só essa pandemia são outros males que sempre vêm para nos atrapalhar para nos entristecer e fazem parte da vida porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições mas tem de bom ânimo mas aqui no meio desse vale que eu estou mencionando aqui para você no meio dos vales que Isaías está falando aqui para aquele povo Ele diz exatamente assim tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque Ele confia em ti você está em Cristo Jesus você confia em Deus então descansa o teu coração porque nenhuma peste nenhuma praga nenhum mal vai te suceder não vai lhe faltar nada agora não busque ao Senhor só em tempo de crise aproveita essa quarentena para ouvir um louvor adorar o Senhor meditar na palavra dEle de dia e de noite vale a pena para de estar julgando criticando as pessoas para de perder tempo fornicando adulterando fofocando ligando para um ligando para outro ficando no Whatsapp nas redes sociais vai buscar a Jesus no tempo de Isaías Isaías manda com que todos fechassem as suas casas e ficassem ali dentro porque o Senhor ia guardar a cada um deles enquanto a ira do Senhor estivesse sobre a terra e hoje está se repetindo talvez aqui a ira do Senhor que Isaías está mencionando é naquele tempo que ocorreu a peste dos primogênitos no Egito a qual o Senhor disse que a safá ia matar e acabar exterminar como você queira o nome que naturá com a vida de todos os primogênitos porque faraó estava mexendo com o povo dele mas ele pega e diz ó Israel entra das tuas casas meus hebreus meus filhos meus amados ó Israel eu vou proteger vocês como um da ervas amargas como um da carne do cordeiro mas do teu sangue o sangue do cordeiro tu passa no umbral das tuas mortas das portas das tuas tendas porque eu vou dar ao livramento da morte você está entendendo os seus inimigos e os ímpios cruéis serão afetados pelas pestes pragas e pandemias por misérias e calamidades e horrores mas os fiéis os justos verão a glória de Deus em meio de tempo de crise em meio tempo de luta de batalha eu sou prova viva digo e lhe disso disso lhe digo vença porque eu venci Jesus venceu você é capaz de vencer para isso medita na palavra de dia e de noite se aproxima fica perto de Cristo se entrega ao Senhor e tu varás a glória de Deus eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo eu estou ganhando aqui meu galardão nos céus edificando a sua vida que é o meu maior prazer Deus te abençoe